O Texas bateu na trave ali, mas eu voltei muito feliz pra casa. Você bateu de frente com o Zanka, né, cara? Você tá louco, velho. O Zanka já tava competindo, você tava na fralda aí, pô. O Zanka começou a competir com 15, 16 anos, porra. E tem muito tempo de pró já, né? Em 2018, né, se não me engano. É, o Zanka foi um dos primeiros clássicos profissionais aí. Foi o primeiro a pegar o vagão limpo antes que eu arrumou, pô. Foi, foi. Eu assisti os vídeos dele pra me motivar pras preparações. E aí eu colar do lado dele lá, tipo, mano, já tinha... O Zanka tem muita preparação, mano. Quando eu colar do lado dele eu tava feliz, mano. Aí, tipo, lógico que eu queria... Eu achei que tinha ganho também. Por causa que ficaram trocando eu e ele ali, né? Eu achei que tava, tipo, pô, mano, eu tenho chance de ganhar aqui e tal. No final ele pegou, mas, mano, eu saí feliz, mano, tipo... E o teste, assim, pelo menos pra eu ver, porque... Quando eu liberei essa viagem pra ele, a princípio eu pensei, é uma experiência, né? Aí, quando foi um dia desse, tava o Zanka lá. O Zanka veio cumprimentar a gente, ficou ali conversando. E automaticamente eu tô vendo o Matheus e o Zanka. Aí eu olho o braço de um, olho o braço do outro. Aí eu peguei e falei pro Matheus. Eu sempre falo isso, né, Matheus? Não toma os caras nunca como inimigos, mas são seus rivais em cima do palco. E eu só vejo o Zanka ganhando por conta, talvez, da maturidade. Só isso. Talvez isso lá fale mais alto. Eu acho que, assim, no Texas, é que a gente sempre fala isso. Em live, em transmissão, perde muito a questão do detalhe, da densidade, do... Igual a todo mundo. Da maturidade. E eu, como a gente já tem essa mãe de ver transmissão, pô, o Zanka deve estar melhor que o Matheus, realmente. Porque se na transmissão tava um pouquinho mais detalhado, então ao vivo devia estar mais ainda, entendeu? Mas a estrutura do Matheus é inegável. Foi um ponto. E a sua estrutura é inegável. Infelizmente, o Zanka não consegue mudar a estrutura dele. Aquilo é... você nasce ou nasce, entendeu? E isso é a sua maior diferencial. Vou mostrar agora que o seu confronto aí do Texas, dele e do Zanka. Tem fácil aí. Tem uma que eu tô pausado aqui. Não, mas tem outros aí. Olha, que isso é com esses caras que ficam... Os caras manjam a porra. Nesse vídeo aí eu falava, galera, não olhem como vídeo técnico. Eu tô emocionado, tá? Então esquece isso aí. Nem árbitro é. Não, é. Eu esqueci. Eu não tenho o direito de fazer isso aqui. Nem árbitro é. Nunca nem subiu no palco que tá querendo comentar. Não, mas eu nem entendi do que reclamar dessa colocação aí. Foi justo, foi justo. É, você vê que assim, na... A transmissão iguala muito, mas você vê ainda que o Zanka tem um... Acho que na perna ali e tal. Ao vivo devia estar mais crepante. Ô, Godex. Essa diferença. O premium. Atrasou, atrasou. Cadê o Brave, Godex? Como expande a sua dorsal de frente, né, cara? Puta que pariu. E o diferencial do braço também, que o Zanka tem um braço forte, né? Mas ele também... O pessoal fala da cintura do... A cintura sua não é tão fina, mais fina que a do Zanka. Eu acho que a do Zanka é mais fina ainda. Só que como a sua dorsal expande pra cacete, parece que a cintura é bem menor que a do Zanka, né? Eu acho que a dele parece até um pouco menor por causa da perna, né? É, eu acho. Também, também. É, a perna dele. Pelos dois. O X fica muito acentuado. Eu arrisco dizer que a cintura do Zanka é mais fina que a dele. Só que por toda... De medida. De medida, mas por todo esse conjunto que ele traz, parece que é muito mais fina que a do Zanka. E aí, Tinho? Muda a foto não, pô? Guardar que você ajuda aí. Não tem aí, ó... Faz... Sei lá. Eu tô só, eu tô emocionado, eu tô emocionado. Não dá pra falar de shape, então esquece. Não tem? Eu passo o mouse aí, né? Deixa eu ver se muda aí. Aí, ó. Volta. E você tem que pegar o justo de frente, assim, né, mano? É, você tem que é horrível, né? Pode adiantar, que aí não vai mostrar a erga. Vamos ver aí, ó. Foi o Tinho ou você? Foi o Tinho. Ô, que Tinho. Caramba. Deixa rodar, porra. Aí, ó. Aí. As costas foi o ponto que a gente trabalhou, hein? O Nego tava bem também aqui, hein? Tá. Olha a perna do cara, viado. Faltou puxar um pouco mais a condição dele, mas tem um físico incrível. Olha a perna do cara, mano. É perna de open, mano. Quando eu vi ele entrando, eu me assustei. Eu falei, cara... Ele tem cintura bem fininha, esse cara também. Porra, tava bem, mano. Parece o Joaquin Williams da Clássica. É. Colinha boa. Olha o tamanho do braço. E sabe o que mais impressiona? O filho da mãe entrou melhor no... No Campinas, velho. Verdade. Isso que eu fiquei mais em choque, mano. A gente puxou mais, mano. Entrou muito melhor em Campinas. Eu não sei o que o Pacho fez ali, mano. Ele trocou alguns alimentos. É, o cardio. Um pouquinho. Tipo, ele não tirou tanto carboidrato, mas a gente conseguiu uma condição... Mano, muito melhor. Tipo, parecia que a gente tinha feito uma outra prep. Me deu uns comprimidinhos suspeitos, não, pra você? Ah, ele manteve a mesma coisa. Mas tem uns negocinhos que ele gosta de tomar. Volta lá. Gosta de passar, hein, mano. Vê no old, a comparação dos dois lá do Matheus e do Zank. Tem umas fotos bem legais aí que eles compararam. Isso é foda, né? Eu pensei que o cara atingiu um teto. Vai lá e em uma semana depois... É, mas quando eu vi ele lá, eu já falei... Cara, não é o 100%. Quando eu marquei o podcast, eu não entendi. Não, ele vai pra Campinas. Vai fazer o quê em Campinas? Pra visitar parente e tal? Aí, tipo... Não, ele vai subir. Falei, caralho, moleque, então tá no veneno. Tá. Não, a mentalidade dele é foda. Tipo, eu confesso que quando eu saí do Texas, eu falei pro Pacho. Eu falei, Pacho, mano, quero descansar, ver a família. Aí, ele falou... Filhão... Ele deu a cal? Ele deu a cal? Essa é legal. É, ele achou melhor subir. Tipo, ele... Foda. Essa é legal de mostrar. É que, tipo assim, mano, a gente sai muito cansado, né, mano? A gente só quer, tipo, mano, agora eu quero descansar. A gente passou aqui, mano... É que o off também foi uma prep pra mim, porque eu fiz tudo certinho. Falei, mano, quero descansar, ver a família e... Acalmar a minha mente, tá ligado? Ele falou, mano, é só a chance em Campinas ali de pegar a sua vaga. Você tem que aproveitar, mano. Tipo, não tem outra escolha. Tipo, não tem outra escolha.